Exagerado sim, só mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finga que eu não tô falando com você Eu tô parando com você E aí